Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e trago resenha de mais um produto esse hidratante corporal da Nato Charme com vitamina E e filtro solar proteção contra o envelhecimento precoce uma bisnaga de 240 gramas e diz que a vitamina E desenvolve papel importante na nutrição dos tecidos suavizando e auxiliando na proteção contra a perda de umidade em conjunto com o filtro solar obtemos um excelente creme contra os radicais livres evitando o envelhecimento precoce a bisnaga é de 240 gramas esse beco dosador ele facilita muito na hora de utilizar o produto o creme dele é bem denso, bem grosso ele espalha muito bem na pele a pele absorve o creme bem rápido ele não deixa a pele gordurosa, deixa a pele macia e ele não possui cheiro, o cheiro dele é neutro eu comparo o cheiro dele com o cheiro de uma pomada eu acho isso um ponto positivo pois você pode estar utilizando o perfume você pode sair e não vai ficar com aquela mistura de cheiros porque você usou hidratante e usou perfume também comprei ele na Shopee, foi um preço bem acessível vou deixar o link desse produto na descrição certamente é um produto que eu vou comprar novamente pois eu estou gostando muito e me conte nos comentários se você já ouviu falar desse produto se você ficou interessada em utilizar quero saber também a sua opinião se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal para eu estar trazendo mais vídeos como esse de resenhas de produtos que eu sei que vocês gostam e se inscrever no canal